Salve, salve, tô dando uma aquecida no motor, né? Não, 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 não... Não, não... Já vem Andressão preparador. Vai acabar, vai. Calema vai, dá para ver a In Dolores, Olha aqui, ainda pode ver na pessoa que sai Na casa. Ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá! 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 Tranquilidade! Vamos lá! 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 Vamos lá, miguel! Vamos lá! Fala pra eles, aí eles... Vem cá, vem na moto aqui, ó. Mas como aí, como aí, como aí, meu Deus é óbvio, pessoal. Ah, eu não estou óbvio. Esse aqui que é móvel neto? Óbvio, foda. Nós é a única equipe que surpreende onde a gente vai. A gente está fazendo, quer dizer, está tentando fazer tempo e top speed com a sonda queimada. Aí nós vai ter a moto parar, pra ela falhar. Naquela falhou, não tem jeito, tem que parar. É o que tem pra hoje, rapaziada, que a gente é brasileiro no destino. Os caras que fizeram a façanha aí, ó. Power escapamento. Power, ó, vamos pôr, só vai embora. Tá aqui lento, hein? Olha, eles vão ficar louca, né? Vou dar uma... Fala essa ou a BMW, fala? Essa aqui é a BMW, as duas tá ótimas. Vou pôr as duas pra acelerar a BMW e ela. Vou olhar pra gente vai na BMW. E é que você tá com dois, né? Ó, puxadinha da Fã 600, uns 800 metros. Luvinha da... Ah, troque, você tá doido, hein? Luvinha não vai representar. Vamos lá. O pneu tá com barro. E pra gente vai me ver com alguns. Mauro atrás dele, meu Deus. Fala que sim, tá bom? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL